Aqui ó, bolsa pronta, vou lá saber de Roninho que tá sofrendo igual uma doida dentro de casa, com música alta, os vizinhos já me mandou. Como o Malu é mais forte, né, mulher é muito mais forte, é impressionante, né, quando elas querem ser tinhosa, aí tá lá, entendeu? Se eu bem já conheço, já tá mega arrependido. Vou bater lá, sério de vida, então nunca mais aceito ser padrinho de ninguém, de casamento, de filho de ninguém. Ele voltou, ele voltou pro bairro, da onde, no passado, da onde não deveria ter saído, né? Da casinha de Bruno, não, da casinha pequena dele, né, deixa eu perguntar aqui. Vamos na casa do irmão dele, que assim, e o povo tá achando que é marketing, mas eu sei que não é marketing, porque eles estavam se estranhando lá no San João da Vila. Alguma criou e de bomba aprontou, entendeu? Não, isso começou lá no San João da Vila. Entendeu? Passa na casa do irmão dele, sabe? Pode ir, amigo. Sentei o cheiro de pilobeta separado. Porque do jeito que ele é machistinha, ele nem ia deixar a Marulha, assim, pra uma festa, assim, em outro estado, não. Olha o buraco. Porque os dois estavam bem em paz lá na... Mira ali à direita, né? Em Orlando, entendeu, amigo? Aí eu cheguei perto deles lá no San João, aí eu disse... Sentiu algo? Não, eu senti algo, ela sentada, porque quando um tá se divertindo, o outro não tá. Quando um tá feliz, o outro não tá. É, aí pra ele se bibocar pra cá, do jeito que ele não sai daquela casa dele de rico de jeito nenhum. Ele se bibocou pra cá, meu amigo. Não grava mais a caixa d'água? Ah, meu irmão dele deve saber. Olha o buraco, carro novo. Pergunta esse senhor. Você sabe onde é a casa do Isaú, irmão do Roninho? Sim, é aqui nessa roupinha. Nessa aqui. Bora, vira aqui à direita. Agradeça. Obrigado, viu? Obrigado, tá bom. Não sabe qual... É desse lado de cá. A casa do irmão tá melhor do que a dele, né? Aqui, na... Porque o irmão continuou no bairro. Nessa aqui não, amiga? Amarela não? Será? É uma dessa daqui. Deixa eu descer. Tá voltando. É uma dessas aqui, é? É dessa mais bonitinha, pintada. Eu vim uma vez. É uma dessa aqui, ó. Vai. Eu acho que é essa aí desse coxão. Cozinha aí. E aí, bate aí. Eu acho que é essa daqui. Essa 214. A branca. Mãozinha mole. A casa do irmão do Roninho é aqui? Isso. É? É aqui que tá tendo que fazer esta outra também, né? Tem alguém aí? Não, ele alugou o... Olha que pegão. É dele, mas tá alugada. É dois alugos pra casa. Mas ele mora aqui, não? Não. Onde é a casa aqui? Ele mora, meu senhor. Na rua. Aham. Ah, tá. Então, eu pego aqui e aqui. Melhor ir a pé, não? Que lindo. Aqui tem uma boca de fogo, ó. Eu quero uma bucha de 10. Uma bucha de 10. Vá. Me espere. É aí mesmo? Bruno, vamos entrar no carro. Tô achando que é aqui, não. Olha, o irmão dele mudou de bairro. Não era naquele bairro, não. Aquele é o bairro que o Roninho tá morando. Isso. Saber o que realmente tá com... Olha que casão, Bruno. Viga. Vigilante da rua. Tem ninguém, não. Vamos, já descobri onde estão. Tão jantando. Tão jantando. Manda aquele santo de Taubaté e fala o que ele fez. Ela disse, ela disse, eu fiquei chocada. O bairro disse isso. Aí eu respondo, a senhora dela, amiga, abafou casa. Ela abafou quem? Abafo aquele santo de um do pau louco. Passou. Tudo bom, querido? Eu tô no processo aqui. Venho já falar com vocês. Não fujam da escola, viu? Pega aí, menino. Tudo bom, meu filho. Uma criança num bar, pode. Ah, pode. Vou ver o que você está lá. Tá comendo, mano. Me diga uma coisa. O que é que aconteceu aqui, Roninho e Malu? Bata real. Tá sofrendo com uma porra. Foi verdade mesmo a treta deles? Ai, viado. Eles seriam pior que... Viado é você. Ó, deixa eu lhe dizer. O que foi que rolou? É isso que ele curteu a fã do amor, né? Era isso. Foi isso, querido. Foi isso. Foi isso mesmo. Isso lá no São João da Vila. Tá vendo? Esse São João não trouxe coisas boas pra ninguém. Diga. É isso que ele curteu lá, ela pegou. Ela viu ele curtindo. Bata dela. Ela disse. Bata dela. Mas por que ele foi curtir a fã dessa mulher, gente? Quem era essa mulher, gente? O Instagram é besteira pra curtir. O Instagram é pra curtir, pra comentar, né? Meu Deus do céu. E ela não disse nada a vocês. Quem? Maluco. Ela bloqueou todo mundo. Bloqueou a família toda. Todo mundo. Sobra sempre a família, né? Meu cara, eu sabia de quem vem da família mais. Foi não, cara. A tambureta é o mal. Ei, deixa eu dizer isso. Ele tá bem songumon em casa, né? Sofrendo, né? Ele... Foi mesmo. Vamos almoçar, vamos almoçar. É, mas que sem fome. O viado vai viver, porra. O viado é você. Ó. Ia pensando que era marketing mesmo, sabe? Não é, né? Ele veio de malicuia. Pô, chegou lá e extrai ele. Voltou pro bairro assim. Acabou de comprar a casa caríssima. Milhões. Milhões, não foi? Não, mas sim. Eu... Meu Deus do céu. Você foi dar asa aí, né? Não, não foi eu que dei essa asa, não. Não, de jeito nenhum. Tudo é você. Tudo é você. Aí eu vou bater lá, entendeu? Antes eu disse que... Não, eu vou tentar, né? Porque eu sou padrinho da Maria, né? E ela tá tão melhor, a Maria, né? Depois deixou tu dar na cara dele e separa. Diga. Tá babado, pô. Ele tá meio nervoso aí. Ele tá aí, fica estranho, né? Ele fica, pô. E outra, fica... Ele tem problemas psicológicos, né? A gente, todo mundo sabe que ele precisa de um psicólogo bom, né? Ele disse, eu vou marcar hoje. Não, ia... Falei o que, irmão? Ela mandou pra mim... Ela não falou comigo, ela fala com o Lucas. Entendeu? Porque... Ela fez, mandou pro Lucas. O Lucas mandou pra mim um áudio. Ah, não quero saber de nada. Eu tô livre, leve louca. Entendeu? Eu vou curtir meu São João. Se ele quiser voltar, que eu espero o São João passar. Ela disse... É, ela disse... Sabe como é fofoqueiro? Oi? Ninguém tá falando isso aí, irmão. E esse cabelo, puxou a quem? Mamãe e papai não foi. Então eu vou lá, certo? Sua mãe já sabe? Já disse alguma coisa? Mamãe disse o que disse? Deixa ela que ela fala de bordo. Mamãe disse. A Maria é doida pra dominar tudo, né? Pra ser a mulher da vida de vocês. Se pudesse, os filhos estavam todos... É mesmo, né? Ela tolera vocês, né? Agora é uma casa de praia, meu filho. Ela quer? Ele prometeu ontem, Bebo. Ele prometeu? Meu Deus do céu. Seu tio causando problemas, viu, querido? Vamos resolver. Levanta essa cadeira. Tá bebendo o quê? Nessa chuquinha? Olha, papai! Você é meu filho mesmo, certeza? Ó. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se pica lá pro bairro do Roninho, viu? No mesmo lugar que a gente tava. Tô entendendo. Tô juntando as peças. Quebra a cabeça. Corteu. Você vê que a mãe dele... Você vê família é o cão, né? A mãe... Você viu? Dissidente não vale... Não vale imposto. Eita, meu. Ah, Maria. Corta pra Maluzinha chorando. É aqui mesmo, ó. Carro branco aí, ó. É isso aqui. A antiga casa dele, ó. Olha. Olha. Cadê? Carro branco! Ah! E aí. Chame ele aí. Roninho sem graça, viu? Oi. Abre essa porta. Ei, seus amigos estão aqui. Abre essa porta. Seus amigos. Abre essa porta. Baixa aí, pra gente conversar um pouco. Baixa aí, bobu. Baixa aí. E os aparelhos no ouvido, é? Ó. O que é que rolou? Ressaca no caralho. Coisa bonita. Ressaca, aí, Roninho. O que foi isso, hein? Meu nome já contou? Não é o casamento da dele? Pelo amor de Deus. Curtiu foto de quem, Roninho? Não foi o que eu curti, não. E quem foi, meu amor? Você tava bêbada no dia, foi? Não, vamos entender. Eu tô com paciência. Me diga uma coisa. Você tem um papel e um lápis pra gente fazer a somatória de tudo que é de vocês juntos. Porque ela disse a Lucas, querido, que tá decidida. Ela falou pro Lucas. Ela disse assim, pergunta o que foi que ele fez. E essa mulher? Por que você foi curtir foto, Ron, Ron? Sei lá. O que é que deu na sua cabeça? Você pensou o quê? Eu vou... Era gostosa a mulher? Não, não sei. Vocês sabem. Não, não sei, não sei. Pra ajudar ou pra atrapalhar? Tem como sair daí? Não, não tem ninguém aqui, não. Pra mostrar a casa toda, viu? É que a gente tá gravando. Bruno, eu não comprei aqui, não. Bruno, eu não comprei aqui, não. Pare de graça, porque o assunto é sério. Porque o povo acha que é resenha, mas o assunto é sério. Porque ela esculhambou. Cadê? Meu amigo, pare de me ligar. Só fale comigo. Se for pra saber algo relacionado à Maria. Você tá entendendo? Eu não quero conversar com você. Vai viver a sua vida. Ou então vai ligar pra quem você tava atrás no Instagram. Vai ligar pra quem você tava mandando mensagem. Né? Agora é fácil. Você quis assim, Roninho. Foram suas escolhas. Agora me deixe em paz. Amigo, pelo amor de Deus. Eu não tava bem com essa mulher fumante, amigo. Há tanto tempo. Você não saia de casa. Tudo mais. O que foi que você foi curtir, Roninho? Ah, meu. Sei. Aposta lá do meu teu carro. Aí tá tudo lá. Ela pegou tudo, não foi? Não. Deixei lá. Vocês não acabaram de comprar uma casa milionária? Isso. Uma, Roninho. E agora? Vamos comer alguma coisa, né? Tô aqui pra te ajudar, irmão. Rapaz, tanto que eu falei com você. Tanto que eu falei com você. O que que eu falei com você? Eu não vou comer pão, não. O assunto é cego. Vamos prestar atenção. Entendeu? Presta atenção. E ela ligou pra Lucas comigo. Ela não falou. Mandou aqui pra mim. Pergunta a ele, não sei o que. Pá, 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 pá. Aí eu disse assim. Eu disse, maluco, eu não acredito. Porque o Roninho, ele é loucamente apaixonado por você. Ele é loucamente. Ele mudou tudo. Porque você era sem vergonha. Entendeu? Você mudou. Você virou um pai de família. E... E... E aí você me solta uma dessa, rapaz. Você curtiu confundido? Foi. E deu essa merda toda. E eu pedi desculpa. Falei com ela. Falei tudo. Ela não atende também. Ela pegou no seu celular, foi? Folei. Porque a merda... Tinha um direct, mas não era nada demais. Aí eu apaguei o direct pra ela não ver. Mas era só um kkkk. Ah. O quê? A culpa é sempre do kkkk. O Roninho foi simpático. Aí a Malu entende isso como outras coisas. Eu entendo do lado dele. Você não fala de dieta. Aí todo mundo fica dizendo, né? Que não entende. A mulher também só vive na plástica. Aí deixa... Tem uma coisa a ver? Não, né? Eu nem usei. Ela refei o negócio todo em lado da menina. Ela fez até os lábios, não foi? Grossos e finos. E agora? Porque eu vou dizer, ela tá com autoestima, viu? Diferente de você, ela está com autoestima. Querido. Ela se ajeitou toda. Ela tá indo pra festa. Ela disse a Lucas. Eu, se ele quiser conversar, isso é depois de São João. Aí o que vacilo do caralho, meu irmão? Eu não quero não. Quero dizer que não é. Quer? Aí tá com saudade da casa? Tô. Mas eu vou voltar amanhã. Eu vou embora eu. Mas você disse alguma coisa? Você mandou algum áudio pra ela? Você disse que amava? Porque não teve traição, né? Não. Graças a Deus, né? Porque ela pegou, né? Não, mas você não teria coragem, não. Eu conheço você. Não teria coragem, não. Mas você estava em crise no relacionamento? Não. A gente tem horas pra mim, a gente sempre foi de brigas. Aí tava normal. Eu tava preocupando. Olha, ele já tem que dar uma discussão aqui, né? Bruno! Bruno, presta atenção. Não é que você é sério, amigo. Eu tô nem gritando. Tô tentando resolver aqui a situação. Eu sou padrinho do filho da Maria, de Luís, entendeu? Ele tava indo levar a menina todo dia na escola, amigo. Eu dizendo a todo mundo. O Roninho mudou. Ele tá diferente. E sua mãe, o que é que diz? Não, mas agora a separação vai ficar diferente. Eu não sei o que dizer, não. Eu... Errou. Errou. Ligue pra ela de vídeo. Eu não me atendo, não. Você lá tem. Ah, do vídeo. Me atendo, não. Ah, e se você ligar... Era disso, você meio que tá querendo fazer a minha vida um circo, ué? Ela soltou essa. Hã? Soltou essa. Eu disse, não, mamãe, não é circo, não. Eu tô tentando ajudar vocês a voltar. Eu sou padrinho de vocês. Vou ligar. Vou dizer que foi você. Qual é a coisa? Ligue aí pra ela. Bota no meu chão. Teve que o céu. Derrigou, não foi? Eita. Eita. Derrigou. Você quer? Ligue você do seu, amigo. Ligue do seu. Tá entregar de novo. Derrigou. Eu não atendo de jeito nenhum. Quem diria você, hein, cara? Tá arriado os quatro pneus, né, bicho? Oxe. É, diga aí. Meu filho foi. Passado. Passa, tipo assim, quando passa pela cabeça e não voltar mais, você pira, né? Deu um milênio, hein? Nem pensar, né? Eu fui acompanhando o Cedulho, hein? Deu um milênio, hein? Tem minha filha, meu filho também. Tão os bens. Ligue aí pra ela. Vê se ela atende. E por que você veio pra cá, hein? Foi, brigou na feia. Os vizinhos viam que o povo aumenta as coisas, viu? Pelo amor de Deus. Foi cacete. Foi cacete, foi? E a vergonha aqui dele quando ela viu, hein? Não, tá nada. Não, assim, amigo. Não? Ela tá, bêbado. Desculpa. Ela tá pro... O senhor atendei, bota aí pra ela ver a cara dele. Eita, recusou? Ela tá vendo as estradas. Ela vai ver as estradas. Ela recusou. É que eu tô com o Alfonso. Amiga, não tô com eles mais, não. Amiga, eu já saí. É que eu tô com a tia minha, que é muito sua fã. Deixa ela te ver rapidinho. Você sabe que eu corro o risco dela realmente não voltar, né? Vai brincando, vai brincando, cheio de dente. E ela não volta. Vai, vai, legal. Vai, fica uma puta comigo. Vai não, meu. Vai não, cabessuda. Já botou direito na cara do Ramon. E aí? Calma, calma. Eita... Vai, não, cabra. Amiga. Eita, ela tem... Agora, eu não volto com você, hein? Não, vou me envolvendo. Vamos pro quarto, vamos pro quarto. Ei, quer saber não, quer saber não. Eu não quero saber não. Peguei agora. Macho, que porra você aprontou com essa mulher, hein? Certo. Rony. Eita, tá digitando. Tá digitando? Palhaçada, amigo, ela botou. Ela botou palhaçada. Palhaçada, amigo. Palhaçada, amigo. Oxi. É o pai do filha dela, o pai da filha dela. Eu quero ver a minha filha. Quer ver a filha dela. Ele tá com saudade. Ele tá com saudade. Ele tá com saudade. Não, ele quer ver a filha dele. É, tá com a pele da menina. Não, ele quer ver a filha dele. Ei, você também... Rapaz, que... Poxa, que bom me paia do caralho foi esse, hein? Atenda aí pra me ver a Maria. Ah. Bicho, tudo bem. Que foto foi? Atenda aí pra me ver a Maria. O carro não tá aqui. Quer ver ela? Atenda aí de vídeo. Corre, chega. Tá acabado. É o sembante. Olha, esse cara tá tudo aí. Nunca tem certeza. Eu vi uns stories ontem. Olha, tá... Ela botou o quê? Eu disse, ele tá com saudade, amiga. Sério, nunca vi ele assim. Tadinho também. Jogou um kkk. Eu vi ele nos stories ontem. Ele tava ótimo. Tomando todas. Tirou até onda. Você tirou onda, foi? Não, eu vou tá... Cadê essa nova dona moça? Ela é eu perguntando... Não gagueja, não. Gagueja, não. Amiga, então fale só comigo. Ela é eu perguntando... Ela é eu perguntando... Cadê eu? Você ficou doido quando ela tava lá no... Quando eu vi ela bonita. Porque ela tá bonita. Você viu como ela tá bonita? Ela tá gagueja. Ela tá linda. Agora eu digo tanto a você. Tá bom. Ela aceitou falar com a gente só. Tá. E você não vai aparecer por enquanto. Não, aparece. Tenha calma. Ela não quer ver você não. Para me estudar. Vai. Meu Deus, é isso que eu mereço. Tá vendo? Metendo umas coisas com... Má! Ele tava bebendo ontem com os amigos, amiga. E tá... Com a família dele. Ele tá mal. O outro botou... Botou... Bichinho. Olha como tá sofrendo. Quem tá sofrendo. Ele tava tirando onda nos stories ontem. Ela tá perguntando por você. Meu negócio do cara e o namorado moça. Ela tá perguntando por você. Amiga, essa música. Cadê seu namorado moça? Porque ele terminou. É porque ele terminou. Ele tá sofrendo. A gente chegou, o som tava bem alto. Ô, Bubu, tu saquei a boninha. Ah, amiga, eu sei. É por isso que eu sempre fui por você. Agora eu tô dizendo. Foi sem querer. O dedo escorregou. E clicou naquele coração maldito. Mas... E foi. E por que ela apagou o direct? Não deixou ver? Aí é problema. Vocês... Vocês num auge, pô. Acabou de comprar uma casa agora linda. Ó. Ó. Ó, é a Maria. Oi, papai. Deixa eu ver. Oi, minha vida. Papai amanhã tá ainda aí, viu? Nem a criança que ele reconhece mais. Eu tô indo sim, velho. Peraí, calma. Papai. Ainda é ignorante? Pois é. Não tá na posição não também. Tá na posição não, querida. Papai. A mesma criança que ele reconhece mais. Papai. Ó, ela rindo. Meu Deus, o papai vai voltar. Olha. Ai, gente. Ela tá rindo. Ela tá mais molhinha. Ela tá mais molhinha. Mas é morar com a mamãe dele. Eita. Diz que eu não falei a bosta. Eu acho que é brincadeira do Izaú, Malu. Vocês sempre se deram tão bem, vocês ficam só. Mas eu, nesse tempo todo que vocês estão juntos, eu nunca... Não, mulher. Eu sei que ele não vale bosta. Igual a mãe dele. Mas vou dizer uma coisa a você. Mas eu sei que ele nunca traiu. É isso que importa. Então, assim, ele vacilou. Sabe? Você não teve oportunidade, né? Você não sai de cima também. Pera aí. Sofrendo. Aconselhando, né? Ô, Malu, e tem o quê nessa mensagem? Você vê como o Keng atrapalha a vida do povo, né? Tem o quê nessa mensagem, hein? Mas eu tô sentindo você tão bem, sabia? Outro tempo você estaria gritando, esbravejando. Tá segura? Amiga, vai pra Campina Grande. Com o marido, óbvio. Tão bem no Sanjão da Vila. Também com quem vai festar sou eu. Eita. E o que ele pode fazer? Ele queria ir aí amanhã. Eu vou. Ele pode fazer uma plástica nesse meio tempo. Deixa ele ir amanhã aí conversar e ver Maria. Conversar com o quê? Ver a Maria? Ele vê. Agora conversar comigo. Você vai dar um tempo, é, Malu? Não. Ele confirmou bastante. Eu vi ela... Você vai falar o quê pra página, velho? Porque a página perguntou. Vocês, Malu, tão obrigada. Eu botei sim. Aí eles votaram o terminado. Foi a página, né? Eu não sinto que acabou. Não, a energia não tá de quem acabou, não. Mas eu disse que tinha terminado porque eu tava com raiva. Eu falei. A gente terminou porque ela tava no Arraiá. Ai, ficou puto, foi? Aí foi isso que eu disse que tinha terminado. Ela foi pro Arraiá. Mas no Arraiá teve nada. Não foi? Só dançou. Dançou com quem? Só dançou. Por que ele foi feito, mas eu danço. Ela dançou sozinha. É porque a Malu evoluiu muito, Rony. Tá, eu tô maravilhoso no São João da Vila. Não vamos deixar isso acabar, não. Pois é. Ele deu tempo dele olhar pra outra, amigo. Você catou essa olhada dele lá no São João, foi? É, ele disse que era louca. Quando o homem disse que a mulher é louca, bicho. Porra, ela tá passando. Ó, eu como padrinho da Maria e amigo de vocês, eu acho que como não teve nada mais que isso, eu acho que vale a pena uma conversa. Entendeu? É porque o bichinho, né? É. Não, só a conversa. Mas, amiga, eu conheço o Roninho desde criança. Eu nunca vi o Roninho ter mudado tanto por alguém, como ele mudou com você também. É porque eu tenho muita paciência. Eu não tô insistindo muito. Eu não vejo vocês separados, não. Não vou mentir. E você tá uma grande gata, viu? Agora que você tá linda, 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 você tá. E eu também. Você estava elogiando aqui no começo. Eu tenho que me valorizar mais ainda, né? Já que ele não valoriza. É. Fala alguma coisa, Ron. Você estava todo me elogiando no começo também, que eu mudei. Não, porque você mudou por dentro. Por fora, eu continuo igual. Não, a gente não confunda as coisas, não. Conversa, cara a cara, olho no olho. Depois, o sexo de reconciliação. Aqui. Então, vamos só marcar essa conversa, então? Não, não, não. Ele tá aí cheio de ignorância, se achando certo. É, tem que baixar a bola também. Ah, ele ainda fica com a bola alta, é? É, ele se acha. Ele se acha. É, o último biscoito do pacote. Mentira. Passado. Ó, eu vou sair com ele agora. Lutar, meu filho. Lutar. Ih, lutar logo, quando tá disponível ainda. Eu tô achando ela segura, viu? Ela tá segura. Outros momentos, a Malu já... Outros momentos, ela já estaria brigando na internet, esculhambando, chamando... Ela tá bem segura. Não, eu tô. Olha que não derramei nenhuma lágrima. Ele já derramou vários, viu? O olho aqui chega a estar inchado. É, saca. Hoje eu tô pensando no cliente da versão. Eita. Passado. Não é, mãe? Mas ok, Malu, eu vou conversar... Eu vou conversar mais um pouco com ele, viu? Ligue pra sua sogra, pra ela lhe aconselhar. É brincando, viu? O negócio do Zau com a mamãe. Mamãe não falou não aquilo, viu? Foi, ela já mandou um áudio dizendo que não falou não. Que o Zau é... Tá doido. Olha. Tá bom, né? Tá, e eu tava tão ansioso pra ir mostrar a casa nova de vocês. Gigantesca, um bem maravilhoso. Mas eu e a Maria, nós vamos pra lá. Eu também, que eu vou dar mais nada do dinheiro. Eita, já falou em dinheiro aqui, ó. É da nossa filha. Não, é dos três, meu amor. É de nós três. Não. Eu vou morar lá, eu vou ficar aqui em Belinda. É? Não. Não precisa ter essa conversa, não. Que não vai acontecer isso. Vai tá todo mundo junto. Exatamente. Sem esse pensamento negativo. Tá, mano. Eu vou conversar um pouco mais com ele aqui. É, o problema é que você é muito avarenta. Avaliente tudo demais. Vai dar certo. Não vai começar a conversa, não. Não, você fala bem murcha, viu? Ele vai. Ele vai. A gente vai conversar com ele aqui. A gente vai sair pra tomar um caldinho, uma coisa. Não arruma um martelo. Deixa isso pra lá. Vamos entrar nisso, não. Nesse assunto. Vamos entrar nisso, não. Vai ser necessário, não. Tem um espelho lindo aqui em cima. Ela já riu. Ela já riu. Vai, eu vou começar mais com ele, viu? Beijo. Olha, ele quer falar com você. Ele quer falar com você. Só uma palavra. Eu amo vocês. Eita. Que linda. Ela ficou emocionada. Ela desligou. Vamos fazer alguma coisa? Acho que eu vou demorar na sua casa hoje. Não, não, não. Vamos evitar. Vamos evitar? Não, eu vou dormir lá. Vamos evitar? Mas eu fico passado que uma mágoa evoluiu, viu? Foi. Sem resenha, pra quem acompanhava. A mulher nem gritou. De boa. Tipo assim, segura. Mas também não teve nada demais, né? Mas isso que quando a mulher tá assim, né? É porque não ama mais, né? É. É? Eu não entendo a cabeça de mulher. É por isso que eu casei com um homem. Mas uma coisa é séria. Esse negócio, depois que inventaram Instagram, esse negócio de curtir foto, olhar foto, a maioria das brigas de casais hoje é por causa disso. Inclusive, se o Lucas vai escolher o seu Instagram, hein? Será que você posta o homem quando deu bem? Não, não jogue pra mim não, querido. Tô muito bem, tô muito em paz. Isso, jogue não pra mim não. Isso, não vai ser o directo. Não, não. Só fãs. Só fãs? Jogue não pra mim. Ele tá tentando reverter a situação. Ele tá tentando reverter a situação. Isso é tóxico, viu? Ele tem a sua senha, deu? Do celular? Nem precisa, ele confia. Você, não me vergonha na cara. Você, Carlinho Maia, viu? E me tire desse meio, viu? Vocês dois, viu? Oxe, agora todo mundo aceitou e me mete. Não me vergonha. Você, Carlinho, aí. Me respeite. Foi seu filho, minha filha. Eita. Ela falou, meu amor, dá maluco, não. Você fica muito difícil, diz aquilo. Você não me entende. Eu nunca falei, dá maluco, não. Pegar Carlinho Maia quando eu vou dar uma de cúmula, né? Você vai, pôs. Pelo amor, cuidado, 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 cuidado. O que foi? Se você vai mexendo muito rápido, aí que você dá as coisas. Não, não, eu vou dar uma foto suí de mamãe, que é isso que ela aí. Olha. Olha. Véio da chapa mole. Olha, amigo, não. Vá, amanhã você pega sua malinha. Vá lá, é um queijo de sua mulher. Não, meu avô, não, você não pô. Você é doido. Tem três dias que eu não vejo minha filha, né? E é, agora? Também, né, velho? Tem três dias já, né? Mas tu vai voltar, como eu vou passar com ela? Não, gente, vocês estão achando que é marketing, não é não, gente. Eu que me envolvi aqui pra ficar filmando eles, viu? Mas não. É normal, gente. É normal, gente. Eu fui pro Arraia. Ai, o que casal não briga, não é? Como todo relacionamento. É, o Carlinhos e o Lucas briga direto. Não, direto não. Direto não. Me envolva não. Joga pra gente, tá ótimo. Porque ele não mostra, mas é cada cacete. Quando você vê o Lucas em São Paulo e o Carlinhos aqui... Ele tá trabalhando, querido. Será que é sempre? Olha como ele é do mal, tá vendo, o Bubu? Vocês não brigam, não. Vocês são os perfeitões. Olha, o pessoal tentando ajudar. Esse olho de bomba, tá vendo? Cheio de dente, chapa de cavalo do caralho. O pessoal tentando ajudar. Bora viver, que ele tá ótimo aqui, viu? Não, ele tá ótimo, não. Tá cheio de dente aqui. Os dentão dele pra fora. Ah, é curtindo foto de mulher. Pra dar uma cacetada, jogar um negócio na cabeça dele. Pra ele demaiar. Vagabundo desse. Diga. Olha. E a velha, a coviteira da mãe dele, do mesmo jeito. Ô, velha coviteira. Nunca deixou disso. Ai. Eu não falei nada, não. Duvido. Ah, de boa que ela é. Você ajeita aí. Vamos tomar alguma coisinha. Não, você não vai assim, porra. De jeito nenhum, vá. Vamos se animar. Pra você chegar amanhã lá com a cara boa. Vá. Amigo é pra isso. Vai só organizar. Bota a roupinha decente. Vá. Deixa de besteira. Legal. Tem que ser sentida, velho. Tem que ter boa, né? Tem que ter boa. Tem que ter boa. É. E aí, eu tenho isso, Roninho. É, é gente boa. Sim. É. É um homem bom pra você manter, baixar a bola. Eu sinto também. Eu sinto na hora. Ela já amoleceu. É. Tem que ser cuidado também. É. Vamos? Menino, pelo amor de Deus. Muita gente. Olha o Roninho, gente. Oi. Olha o Roninho. Olha, deixa eu chamar meu nome. Tem o seu. Vai, você. Boa sorte na seção de fotos, viu? Vamos, vamos, vamos. Deixa que na outra cabeça tem que vir, toma. Olha, olha, olha. Olha, 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 meu vizinho, hein? Meu vizinho, vai você agora. Olha, você, vai você. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Eita. Eita. Que monte de gente tem isso? Uma hora dez. Oxe. Você acostuma não, manipeste? Ela volta, Roninho. Ela volta. Não, 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 não